Estamos cá hoje na gala do 30º aniversário da Associação de Futebol Popular e com a apresentação do livro 38 anos a ver Futebol Popular, da autora Cláudia Oliveira. É um momento histórico para a Associação de Futebol Popular, que teve o prazer de ter a presença do seu Secretário de Estado, de Transmetúdio e Desporto. Penso que a presença do seu Secretário de Estado dá uma força enorme à Associação e demonstra bem o caráter social e desportivo que temos feito ao longo destes 38 anos. Queria deixar uma palavra aos fundadores da Associação, a todos os agentes desportivos, a todos os clubes, que fizeram o possível de nós chegarmos até cá hoje. E estou certo que o futuro da Associação continuará a ser com qualidade, com ambição, com determinação, que foi isso que levaram os fundadores a criar a nossa Associação em 1983. É um dia muito feliz, particularmente para todos. Futebol Popular em Espinho está de parabéns. A força do Futebol Popular em Espinho cada vez é maior e destas entidades todas envolvidas nesta gala são-se enorme que o projeto esportivo e social que a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho tem é cada vez mais ambicioso e credível e isso é um fator de grande unidade para todos os agentes esportivos e para todo o Conselho. Para mim, quando tive contacto com o Futebol Popular do Conselho de Espinho, foi uma surpresa descobrir a dimensão que ele alcança. Estamos a falar de muitos clubes, muitos atletas e mais do que promover o futebol, a modalidade e promover numa vertente daquilo que está até consagrado na nossa Constituição da República Portuguesa de futebol para todos, esta é uma modalidade que olha a parte social para além da desportiva. Há a componente de integração dos atletas, há a componente de desenvolvimento do bairro, de convívio e recentemente, nos últimos anos, há também a componente de preocupação social e de cariz de cuidar do outro, como é o caso dos DAE nos recintos desportivos e eventos sociais que a Associação de Futebol Popular do Conselho de Espinho tem desenvolvido. E não posso deixar de dizer, claro, que para mim é um grande orgulho ter podido compilar em livro algumas das histórias e deste percurso que o futebol popular tem trilhado no Conselho de Espinho. O futebol popular tem uma dimensão muito importante e representa muito mais do que um desporto no município de Espinho. É um grupo de clubes que, no fundo, se juntam por amor a uma modalidade e, de facto, representam uma grande importância também numa lógica social e, naturalmente, acrescentam muito valor ao nosso desporto e ao nosso município e é com muito orgulho que aqui estou e é uma grande honra termos uma Associação de Futebol Popular com esta força e com esta dimensão. Estando aqui presente, isso significa que o Governo está a olhar de forma atenta para o futebol de base? É evidente que sim. Aliás, eu diria que o futebol de base é o futebol que é essencial para todo o sistema, depois, desportivo. E uma associação desta natureza, que ainda por cima há tantos e tantos anos, que faz o futebol popular, como no seu próprio nome indicam, é, no fundo, quem sustenta e, sobretudo, para as crianças, para os mais jovens, que dá o impulso, no fundo, para que, de uma forma geral, as populações se interessem por desporto, se interessem pelo futebol, que criem, no fundo, depois, também, em si, os valores que o desporto defende que tão essenciais são à nossa sociedade. E o que é que espera desta noite? Espero que seja uma noite de comemoração, de celebração, olha, de celebração do associativismo, das pessoas que abnegadamente se entregam em prol da coletividade e, portanto, que ajudam a também recordar estes 38 anos de vida e que, com uma obra de uma jornalista, enfim, jornalista e com outros, diria, com outras responsabilidades também, mas da Cláudia Oliveira, que nos vai aqui, seguramente, apresentar a sua obra, que vai dar, que ajuda, obviamente, a consolidar ainda mais as memórias que, seguramente, aqui em Espinho existem desta importante associação. Muito. Muito obrigada. 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 Obrigada.